Saiu o resultado da nota de redação da prova da ESA de 2023, conforme estava previsto no edital aí, minha tropa. Dia 5 de dezembro, a ESA divulgou todas as notas. Primeiro ponto, não é todo mundo que tem a redação corrigida. Obviamente, só as pessoas que alcançaram a nota de corte e, para cima, têm a sua redação corrigida. Então, se você fez abaixo da nota de corte, nem adianta perder o seu tempo, porque a sua redação não está corrigida. Muita gente está aí com dificuldade para encontrar essa nota, rapaziada. Não é segredo para ninguém. É só você ir no site da ESA, acessar o portal do candidato, colocar o seu login lá, que vai estar disponível a sua nota. Agora, vamos lá, rapaziada. Para você ser considerado apto, classificado, o que deve acontecer? Você tem que tirar de 5 para cima. Lembrando, a nota de redação da ESA não é classificatória. Ela é apenas eliminatória. Não vai fazer diferença na sua média, se você tirou 9, 8, 7, 6 ou 5. Não faz diferença. De 5 para cima, você continua no jogo e está brigando pela sua vaga. Agora, de 5 para baixo, você está reprovado. Ah, mas estou reprovado de certeza? Não. Por quê? A ESA dá o direito ao recurso. Então, muito cuidado. Para você que fez menos de 5, preste atenção no que eu vou falar para você. Você tem de amanhã, dia 6 de dezembro, até o dia 7 de dezembro para fazer o seu pedido de redação. Então, faça esse pedido de revisão para que você consiga atingir o índice mínimo, os 5 pontos ali. Não é incomum a ESA dar uma elevada na nota. Eu sei, inclusive, de casos de pessoas que tiraram menos de 5, inclusive no último ano, e que, mediante um pedido de revisão, obviamente, bem argumentado, tudo estruturado, direitinho, conseguiu atingir no mínimo 5 pontos e entrar na ESA. Então, cara, se você fez menos de 5, não é para se desesperar, é para manter a calma, pezinho no chão, porque ainda há oportunidade, desde que você faça esse pedido de revisão de forma argumentada, ali direitinho, revisando ponto a ponto, o que dá para aprimorar na sua redação. Brasil, agora, vamos lá. Preste atenção. Rapaziada, vocês não podem, de forma alguma, negligenciar a redação. Por quê? Vocês estão vendo a nota de redação aí e perceberam que dificilmente tem uma nota muito elevada, dificilmente a ESA vai te dar ali uma nota, pô, 8, 9, tem uns e outros que conseguem tirar, pô, 8, tem, 9, é até difícil. A maioria está tirando quanto? 5, 5, alguma coisinha, 6, um ou outro tira 7, por quê? É uma banca bem exigente. Então, fica de aprendizado para você que está vendo o resultado das outras pessoas agora e vai tentar a prova no ano que vem. Cara, não negligencie a redação, porque ela é muito importante. Eu tenho certeza que, se você pegar para fazer uma por semana, vai chegar no dia da prova, é impossível que você não consiga desenvolver. Agora, se você ficar nessa ideia de que, ah, não, vou fazer uma por mês, uma a cada dois meses, chegar lá na aula da prova, vou desenrolar e vou conseguir, negativo. Tem gente com notas altíssimas, pô, 9, e aí ficando fora por causa de redação. Cara, isso é vergonhoso, por quê? Você acolchambrou, ficou de preguicinha e agora está dando mole, está tendo que correr atrás do recurso. Repito, faça o recurso, vai estar disponível amanhã até o dia 7 para você. Estou repetindo essas informações, inclusive o espelho de redação. Pô, mas onde que eu vou conseguir isso? No mesmo lugar, na área do candidato, é só você acessar amanhã que vai estar disponível para você. Quando que vai sair o resultado desse recurso? No dia 9 de dezembro vai sair o resultado do recurso e, no dia 12, vai sair a lista com todos os aprovados e classificados. Brasil, inclusive com os majorados. Então, fique atento a essas datas, porque se você demole, vai ser eliminado. Então, não pode bizonhar, principalmente nessa reta final. Tem que ficar ligado não só a essas datas, como também as próximas etapas do concurso. Conta aqui qual foi a sua média, quanto que você atingiu de pontuação, se você conseguiu ser aprovado ou não, se você está na correria para conseguir esse recurso, até porque se você colocar isso aqui nos comentários, eu tenho certeza que outras pessoas que estão na mesma situação que você vão te ajudar e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Essa é a tropa do Conduta Militar e ninguém fica para trás.